Salve, salve galera do canal Aquarismo por Amor, beleza? Mais um vídeo se iniciando galera, e eu estou aqui para mostrar o aquário pós viagem galera, isso mesmo, eu estava de férias, como vocês puderam ver, gravei dois vlogs aí, infelizmente a galera não gostou aparentemente, acho que todo mundo aqui no meu canal quer saber somente realmente de aquários, é uma pena porque eu gostaria de gravar outros tipos de vídeos também, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Voltei de viagem galera, e aqui está o aquário, ficou 4 dias sem alimentação, sem luz e simplesmente sem atenção nenhuma galera, será que deu bom, será que deu ruim? Vamos lá que eu vou estar mostrando a minha experiência aqui, estou na lateral do aquário, vamos chegar aqui na frente dele, vocês podem ver. Galera, antes que falem que a luz está meio azul, na realidade, isso aí é um dos sintomas, digamos assim, do ozônio galera, é isso aí, a água fica tão cristalina, mas tão cristalina que ela fica azulada, é isso mesmo galera. E olha que legal, esses 4 dias eu fiquei sem utilizar o ozônio, mas fiz uma boa injeção aí de ozônio antes de viajar adequadamente, com o tempo correto aí que eu tenho usado, e o resultado está simplesmente fenomenal galera, muito, muito bacana. Mas eu vou filmar aqui para mostrar para vocês que não tem problema nenhum, às vezes o peixe ficar alguns dias sem comer, lembrando galera, quando eu tinha tucunarés, meus peixes ficaram 15 dias sem alimento. E eu não perdi nenhum, cheguei inclusive e eles estavam todos saudáveis, super bem com o sinal. Então voltando aqui com o vídeo galera, acabou cortando que a memória do celular encheu, estava cheio de vídeo aqui, tive que apagar, né? O aquário está top aí, e esse azulado é um dos sintomas aí do ozônio como eu ia falando, a água fica tão cristalina, mas tão cristalina galera, que ela chega a ficar azulada. Olha isso galera, parece que não tem água no aquário, você só percebe que tem água logicamente por causa dos peixes, e por que uma ou outra partícula aí também galera? Mas é algo muito impressionante, muito impressionante mesmo, a experiência aqui com o ozônio está sendo maravilhosa, olha aí o ano reflexo. A única coisa que aconteceu galera, quando eu cheguei estava machucado aqui na nadadeira dela, que já estava recuperando, e nessa aqui também. Não sei se teve uma briga, algo do tipo, sinceramente nunca aconteceu briga aqui entre as snakes, então não sei. Mas no mais galera, todos os peixes muito bem, aqui é o que vocês estão na niger, peixe incrível, está aqui o cachorro, cachara, a pirarara chancística, nossas snakes, enfim, aqui a outra, pirarara leucística, gigante galera, 80 centímetros mais ou menos, só para vocês terem ideia, ontem eu estava olhando, eu estava na lateral do aquário ali, ainda mais da metade do aquário, o aquário tem um metro, né? Está aqui também o jaguar, enfim galera, todos os peixes incrivelmente bem. Então passando para mostrar aí que, se o aquário estiver estabilizado, se estiver com água perfeita, se você quiser uma alimentação adequada, antes de viajar, não tem erro galera, não tem problema. E olha que eu tenho dois peixes altamente predadores, que são as pirarara, deixa eu mostrar pela lateral aqui, olha. Aqui galera, o que eu estou falando, olha, está enorme, enorme, enorme. Vou chegar mais perto aqui, olha, só para vocês terem noção de como está a água, olha esse tom azulado aí, está vendo? Isso daí é do ozônio galera, muito irado, né? E é isso galera, eu comprei um peixe novo, ele está na engorda, não vou mostrar ainda, tá? É, porque está muito pequeno ainda, eu, para quem acompanha o Instagram sabe que peixe que é, né? É um pacu albino, tá galera? Está bem bonito, mas está bem pequenininho ainda, mas eu sei que é um peixe que tem um crescimento relativamente rápido, né? Então vamos ver se a gente consegue engordar ele bem aí, para ele vir logo aqui para o jumbão, né? Lembrando que é um teste, o pacu pode ser mordedor e tal, é meio chato, não tanto quanto os tambacus, né? Mas vai ser um teste, espero que dê certo, porque galera, ele fica branco com as nadadeiras vermelhas também, Então vai combinar demais com essa fauna aqui, o que vocês acham? Beleza pessoal? Um vídeo rapidamente só para voltar aí a filmar o aquário, que é isso que a galera que está aqui no canal gosta, não é verdade? Então é isso galera, espero que tenha gostado, Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo. Já não galera, antes de terminar, site da Indus Pharma, pessoal, coloca lá o cupom PURAMOR10, você tem 10% de desconto em qualquer produto, vale muito a pena galera, a água também está assim devido aos excelentes produtos da Indus Pharma, valeu? Tamo junto galera, Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!